Senhoras e senhores, aqui Franck novamente, no seu terceiro salto ele quer alcançar Hamilton nas suas 92 vitórias, ele quer dar 92 saltos, vai ver aqui agora o gurizinho aí, eita lasqueira virado no 120, e aí o comentário agora, comentário? Eu estava aqui na expectativa de até ir mais longe, mas ele acabou ali saltando um pouco antes e caiu um pouco antes da marca anterior, infelizmente, não foi dessa vez. Ok, senhoras e senhores, informou a Parmegiana, Yacht Club, a Parmegiano.